E eu tô com a canela russa porque eu não passei em bananjo, o que que vocês querem ver? E eu passei limando o braço, tava sem desodorante, o que que vocês querem ver? Ei, me chamou de palhaço, só que minha rima é rara, me chame de it, que eu faço uma cicada bem na sua cara Contra a mulher diferente, mano, sabe que eu sou bom menino, então eu tô sonhando os hipções, porque eu sou um palhaço assassino Mano, aceitou o seu sonho, e espero que cê tudo se ilude, que eu te mato no sonho, então me chame de Fred Brook Você é o caguinho, meu parceiro, por isso toma sacode, mas o espaço quem domina sou eu, me chame de Duke Todd O bagulho é diferente, mano, cê não tá com o Iphone, mano, a nota do meu Iphone, mas nem sei o seu sobrenome, mano Olha só, meu parceirinho, porque você, eu tava no Cartunes, sua rima é infante igual a Baby Looney Tunes E se tu tá na galinha, não consegue, a gravidade te pede, mano, sabe que você me alegre, mano, sabe que você tá alegre Ei, sou um cara que sempre me tá alegre, por isso eu não te entendo, ei Isso, o rap é feio, é um enquadrado igual o gráfico de Super Nintendo O que eu acho? Mas era o dia por enquanto Já que você é o caguinho, no cristal eu sempre te mato, porque cê não faz o cospe de marreco, porque cê tá fraco, tá fraco, tá fraco, fraco O bagulho é diferente, mano, sabe secar no buraco, eu não sou funkeiro igual o Dudu, mas rima boa de taco, de taco, taco E se você não sabe, é isso que eu faço? Mano, é baile da gaiola, por isso que eu te mato, meu parceiro, ei, igual do que o Infrajola Só que cê tenta correr, mas não mantém o tom, e eu sou o Jelly, minha rima pode ser engraçada que eu fico famoso igualzinho o de Kelly E o bagulho é diferente, mano, eu faço stand-up, só que você é viciado, só, e só no Guara Crack, porque cê come salgado, mas tá sem catupiry, você não tá me assustando Mano, sabe por isso, na minha frente cê sempre fica assustado, só que no freestyle, infelizmente, mano, cê passa mal, só rima igual o soldado de China, só vale apenas um real Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Cê faz sucesso sendo engraçado, sabe que eu faço freestyle, cê que cê é o Odin, só que como sempre cê vai colar na batalha e vai perder pra mim Cê faz sucesso sendo engraçado, com certeza cê é o Odin, só que cê diz, vem cê quieto, sucesso, Charlie Chaprin Ei, não sei se você tem bom, faz sucesso que eu tô, mas com certeza cê vai tentando nessa batalha, só que vale até pô, ei E com certeza cê vai tentando nessa batalha, só que cê vai tentando nessa batalha, só que cê vai tentando nessa batalha, só que você é um ruguito Com certeza cê vai tentando, só que na hora você é frouxa, só ficar quieto, supantera negra, supantera rosa Não sei se você pegou, vai fazer sucesso um puto quietinho, cê vai tentando, cê falou, eu tô aqui, até falou desses bagulhinhos Ó, cê falou de luna e tudo, mas só que com certeza você arrega, cê vai correr pra caralha na casa, cê coiote e eu sou com paparego, ó Não sei se você pegou, falou que faz sucesso falando, só que agora cê sabe que eu chego, só te contralhando É isso aí rapaziada, vocês viram a batalha, tá ligado? Entenderam como eu disse no começo, né? Vai ser um voto da plateia e um voto de cada jurado Três votos, e é isso aí, foi em dois Faça um barulho pra quem você achou que rimou mais, só isso, sem amizade e sem nananá, quem rimou mais? Tá carente, cara Barulho pra quem gostou mais das rimas e do freestyle do MC Eldinho Barulho pra quem gostou mais das rimas e do freestyle do MC Gaguinho MC Gaguinho MC Eldinho Platéia Eldinho, Eldinho a 0 Orocha Eldinho, né? Eldinho Eldinho para a próxima fase Orocha 2 2 3